Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui pro canal, se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 25 anos, sou casada, moro no interior de São Paulo, trabalho com marketing digital, faço terços personalizados, estou todos os dias aqui no YouTube compartilhando a minha vida. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal pra você não perder os vídeos novos. Combinado? Hoje é sábado, agora são uma e pouquinho da tarde, 1h15 eu acho, se eu não me engano, não, 1h25 já. Estou começando esse vídeo pra vocês agora, mas nosso dia já começou tem um tempo, começamos bem tranquilos por aqui, um sábado de friozinho, muito gostoso. Acordamos de manhã, a gente tomou café da manhã aqui na cama, ficamos assistindo série, aí depois levantei, reagi pra vida, me arrumei e estou pronta. Dei uma organizada aqui em casa, fiz uma manutenção no banheiro, eu não tirei as toalhas dali porque tava muito frio e úmido, então eu deixei elas assim que elas secam melhor. Arrumei a cama, dei uma organizada em tudo por aqui, passei um pano nesse banheiro onde a gente tá tomando banho, que a gente tá usando ele aqui agora, né? Eu passei um pano com produto aqui pra ficar bem cheirosinho, porque nós vamos receber nossos amigos, acho que eles vão vir aqui em casa. Nós combinamos de nos encontrar lá na festa da cidade, que tá acontecendo, né? Que vocês já viram que a gente já foi há alguns dias. E aí a gente combinou de almoçar lá com eles hoje, o Lucas e a Mayra, estamos morrendo de saudade deles. E aí a gente tá indo lá pra encontrar com eles. Eles iam vir pro café da manhã, mas aí no fim tiveram um imprevisto e vão vir agora pro almoço. A gente vai almoçar por lá, depois a gente quer fazer um tour com eles pela cidade, levar eles pra conhecer uns pontos turísticos daqui. Aí a noite a gente vai à missa na cidade e vamos no bingo também, então vocês vão acompanhar tudo junto com a gente. Acho que vai ser um dia bem gostoso, vou levar vocês junto comigo. Vai ficar uma louça ali cuidando da casa, tem que deixar alguém pra cuidar da casa, né? Então a louça vai ficar aqui cuidando da casa pra gente, depois que a gente voltar a gente lava. A casa tá em ordem, o Renan convidou eles pra dormirem aqui em casa hoje, mas eu não perguntei pra Mayra se eles vão vir pra dormir ou não. Então eu tô deixando a casa em ordem pra casa eles venham, tá tudo em dia, né? Só tem a loucinha na pia, mas isso aí faz parte, né? E é isso, gente, vambora acompanhar mais um dia da minha vida. Renan, está pronto? Tudo certo? Tudo certo, o meu endereço é da rodoviária, vem pro Cusparalá, que lá é fácil de parar de carro. Ah, tá. A gente para lá também. Tá bom. É, ó, tô levando minha bolsa pequena hoje, ontem. Eu saí com ela também, peguei. Então, eu ia contar isso agora. Eu vivo falando aqui que eu ando com a bolsa cheia... Ah, leva pra mim, por favor. Eu vivo falando aqui que eu ando com a bolsa cheia... Ah, pode pegar a vida. Que eu ando com a bolsa cheia de coisas e tal, e tá muito pesada. E eu resolvi ontem, sair só com essa bolsinha pequena. Peguei só a carteira, celular e caneta pra jogar bingo, que eu tava pretendendo no bingo ontem. E no fim, acabou que eu nem fui. Mas, gente, só porque ontem eu saí sem nada, o Renan precisou do remédio dele e não tava comigo. Vocês acreditam? Mas você viu que não fez mal? É, não fez mal. No fim, ele comeu o pastel de queijo na casa da Lara e não passou mal. E coloquei bastante... Aos poucos, você tem que ir adaptando o seu estômago pra ele aprender a lidar com a lactose. Aí, hoje eu estou saindo com a bolsa pequena de novo, mas eu coloquei mais coisas. Coloquei nessa bolsinha de remédio, que é onde tem os remédios do Renan. Tô levando caneta, carregador de celular, carregador portátil e a carteira. Mas aí tá levinha. Acho que eu vou tentar sair com menos coisas. É isso, gente. Eu queria fazer minhas unhas hoje, mas não deu tempo. Eu acho que não vai dar. Tá feio, ó. Não sei se pelo menos eu tiro esse esmalte. O que vocês acham? Acho que é melhor eu tirar, né? Vou colocar mais uma coisa dentro da bolsa. Meu negocinho de tirar esmalte. E daí eu tiro lá no carro. É, vamos ver o que vai ter de... Acho que a gente vai comer tutu, né? As comidas que tem lá são comidas caipiras, né? Aí a gente vai ver o que tem lá de almoço. Cadê meu negocinho? Põe pra mim, por favor. Eu não tô conseguindo achar. Cadê o seu cabelo? Ai, amor. Você não colocou na minha orelha nenhum dos lados. Vai cair. Tá molhado aqui ainda. Meu Deus. E aqui, ó. Ai, meu Deus. Obrigada. Ai, gente, cadê meu negócio de tirar esmalte? Agora é mais fácil eu tirar o negócio dali e procurar, né? Ah, achei. Vou levar, vou colocar ele na bolsa e eu tiro o esmalte no carro. Vocês perceberam que faz dias que eu não troco esse brinco? Normalmente, cada dia eu tô com um brinco diferente, né? Vocês já perceberam isso? Mas a minha orelha tava inflamada semana passada, vocês acreditam? Eu usei algum brinco que machucou. Aí até passei pomada pra ver se melhorava. Aí demorou uns dias. Agora ela já voltou ao normal, mas aí eu fico com esse brinco que esse não me machuca. Esse aqui é meu brinco de quando eu era criança. O único brinco de ouro que eu tenho. Eu ganhei quando eu era criança do meu pai e guardei ele. Está bem guardado. Se um dia eu tiver filhas, vai ser minha herança pras minhas filhas. Um brinquinho. E aí, quando eu tô com a orelha machucada, eu ponho ele. E pra dormir também eu gosto dele, porque ele não machuca. Ele é de argolinha, então não tenta racha, não fica machucando. O que foi? O que? Ai, eu não tô conseguindo fechar a porta, vida. Ah, consegui. Pronto. E é isso. Vamos com Deus? O dia tá bonito, mas tá frio. Um vento gelado. Acho que a noite vai esfriar. A gente tava muito frio hoje de manhã. Acho que tava fazendo quantos graus a gente viu? Nove, né? Acho que era nove graus. Estamos indo. Meu tênis branco tá imundo de sujo, mas eu vou com ele mesmo. Vamos embora. Ah, eu limpo e depois a gente anda lá e suja de novo. Depois eu lavo ele semana que vem. Você te errou, eu acho que não errei. Vamos com Deus e vocês vão acompanhando tudo por aí. Nós levamos nossos amigos pra fazer um tour aqui pela nossa cidade. E o primeiro lugar onde a gente levou eles foi a nossa paróquia. Levamos eles lá pra conhecer a Igreja Matriz. Eu acho que eles já tinham ido lá uma vez, mas aí agora eles foram de dia pra conhecer com mais calma. Eu já contei pra vocês aqui esses dias no canal, mas esse ano a nossa paróquia está completando 308 anos de existência. Logo em seguida a gente desceu ali pela Praça da Matriz, né? Aí passamos pelo calçadão, levamos eles lá pra festa e aí a gente foi almoçar por lá. Eu e o Renan comemos tutu com torresmo, estava uma delícia, muito gostoso. A comida caseirinha, a comida da roça, muito boa. E eu acho super legal que essas barracas da festa da cidade, eles montam como se fosse um fogão de lenha mesmo. Fica muito legal. Fica muito legal. Depois do almoço a gente levou eles pra conhecerem o mercado municipal também, conheceram a loja do meu pai. E aí depois a gente foi passear mais um pouquinho. Levamos eles lá na fazendinha, onde tem os animais, vocês vão ver aí já já. A gente queria ter levado os nossos amigos pra conhecerem a Bica d'água também, que é um ponto turístico bem famoso aqui da cidade. A gente levou ano passado os nossos amigos Natália e Davi, mas a Bica d'água estava fechada e a gente descobriu que está reformando. Eu nem sabia que essa reforma estava acontecendo. Já almoçamos, são quatro e pouco por aqui já. Daí agora a gente veio aqui onde a gente parou o carro, que eu falei pra vocês que é aquele espaço novo que eles estão construindo aqui. E a gente veio pra ele guardar umas coisas no carro e vamos dar uma volta na avenida aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês a beira do rio aqui, onde eu falei que eles estão reformando. Cheio de garcinha ali, deixa eu mostrar, peraí. Olha só que legal. Ai, eu acho que tem até... Mor, tem capivara ali. Deixa eu falar pro Renan, mostrar pra eles. Olha uma família de capivara ali. Lá na frente, ó. Olha capivara ou é cupim aquilo? Cuidado, animais... É uma capivara, né, ou é um cupim? Elas estão tão paradas, agora eu não sei... Ah não, estão mexendo. Agora mexeu. Diga, eu estava ficando louco. Olha lá as garcinhas. Aqui é a beira do rio Paraíba. Muito bonito. Ó. Tinha um evento aqui na cidade também, que era bem famoso, que chamava Pia Boia. Lembra, amor? Você já ouviu falar, amiga? Não. O pessoal descia com boia aqui nesse rio, aí tinha campeonato... E vinha bem lá de cima. Tinha campeonato pra ver qual era a maior boia, boia mais enfeitada, quem chegava primeiro. Era muito legal. Era super famoso. Acho que eles pararam de fazer porque estava perigoso. Olha lá a família de capivaras. Olha que fofinho. Acho que não tem jacaré aqui, não. Olha lá o barquinho. Mas você viu lá a parte do mercado que está falando que tem passeio? Às vezes tem e a gente não sabe. Olha lá, tem um barco vindo ali, gente. Deixa eu deixar aí pra vocês verem eles chegando. E agora se tornou a estância de mexer no livro. Olha lá. Hoje eu descobri que aqui na cidade tem um lugar que aluga a jipe, faz passeio, escalada, rapel. Vou ter que procurar saber onde é. Falei que eu tenho que turistar na minha própria cidade. Depois desse passeio, a gente foi lá pra casa da minha mãe. O Lucas tinha trazido o videogame dele e a gente estava esperando o horário da missa. Aí fomos lá pra casa dela e ficamos jogando vôlei no videogame. Foi super legal. A gente jogou tênis também, mas eu vou confessar que eu gostei mais do vôlei. O tênis eu não fui muito boa, não. Depois disso, a gente foi pra missa. Aqui na minha cidade, na festa do padroeiro, a gente tem a tradição de passar com uma bandeira na casa das pessoas, né? Pedindo prendas pro bingo e pra festa. Então, cada dia uma pessoa fica responsável, né? São 13 bandeiras, então tem 13 pessoas responsáveis por pegar a bandeira, levar no próximo dia pra recolher prendas e depois trazer pra ajudar a paróquia. E aí é por isso que essas bandeiras, elas entram todos os dias nos dias da missa da trezena. Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente ficou lá, jogamos um pouco de bingo. Cumprimos a missão de ajudar a paróquia participando do bingo. Mas ganhar a prenda que é bom, nada. É só pra ajudar a Santana. Bingo pra gente é só pra ajudar mesmo. Porque por dizer que a gente ganha alguma coisa, a gente não ganha nada, gente. Nem naquelas cartelinhas que sorteio. Eu tirei meu nome. Não ganhei nada, só experiência. A gente jogou algumas partidas aí depois. Depois, a gente desceu pra comprar um chocolate. No fim, até não comprei chocolate. Eu comprei um choconhaque. Tava muito gostoso. Chocolate quente com conhaque. Achei a primeira coisa, a primeira bebida junina que eu gostei. Porque quentão e vinho quente. Já contei pra vocês que eu experimentei e não gostei, não. Mas o choconhaque é bom. Acho que eu vou falar pra Lari pra gente fazer isso na nossa festa junina. Porque essa bebida pra mim deu certo. Aí, gente, o show tava bom, né amor? Tava gostando. Chama, era banda Nexus, isso? Banda Nexus. Nexo. Nexo. Nexo, não. Acho que é Nexo. Acho que é Nexo. Enfim, é banda Nexo ou Nexo. Tava muito bom o show. Quando eu cheguei, eu falei pro Renan, não vou ter que ficar. Eles tão me chamando. Tava cantando a minha música. Cantando a música do Dona Júlia. Só que eles eram super ecléticos. Cantou de tudo um pouco. Cantou o sertanejo dessas mais atuais. Cantou o sertanejo raiz, daquelas que a gente gosta. Desai de Camargo, Daniel, Bruni Marrone. Giangio Vani. Giangio Vani. Cantou aquela música Evidências também, que tá em todas, né? Cantou Pagode. Música de... Axé. Axé dos anos 90. Depois teve Charlie Brown. E terminou com... Como é que é o nome dessa música? Jota Quest. Então, assim, ele foi por tudo. Eu achei bem legal o show dele. O cara cantava super bem. Muito bonita a voz do rapaz. Ele era carismático, assim, também. Sabe, um show, aquele show legal? Conversa com o povo e tal. Gostei bastante. A gente ficou até o fim. Aí, agora, ele anunciou a última música. A luz apagou. A gente veio embora, ó. Ficamos até o fim da festa. Bincadeira, não foi o fim da festa. Ainda tinha gente lá. Então, às 40, tá sendo. É. As festas aqui em Paribuna, agora, só pode ser até meia-noite. Antes, a meia-noite tava começando o show, né, filha? É, agora tá tranquilo. Quando eram os shows mais famosos, assim, era meia-noite, começava o show. Agora, as barracas mesmo só podem funcionar até meia-noite. A partir da meia-noite, não pode vender mais nada. Então, é uma festa mais tranquila, assim, sabe? Aí, a gente saiu de lá e já estamos indo embora. Os nossos amigos vieram. Vocês viram, né? A gente levou eles aí pra conhecer a cidade. Não fomos em muitos lugares, mas a gente levou em alguns. E aí, depois, a gente foi à missa e fomos jogar bingo. A gente comeu, tomou caldinho. Aí, eles foram embora agora há pouco também. Foi super gostoso. Achei que eles iam vir pra dormir, mas a Mayra disse que eles tinham um compromisso amanhã. Então, fica pra próxima. Eu já vou encerrar esse vídeo por aqui, que eu vou chegar em casa, vou tomar um banho. Acho que já vou dormir. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia na minha vida. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E me acompanhar nas redes sociais. Combinado? Um beijo, um vídeo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!